Coisa boa é namorar Se a veste não Que amanhã pode acontecer Tudo, inclusive nada Se a veste não A bagarta arrasteja Até o dia em que cria a dança Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa No primeiro passo A natureza não depressa Segue o teu compasso Inexploravelmente Chega lá Se a veste não Se a veste não Olha só quem vai Subindo a ladeira Seja princesa ou seja Lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Se a veste não Que amanhã pode acontecer Tudo, inclusive nada Se a veste não A bagarta arrasteja até o dia em que cria a dança Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa No primeiro passo A natureza não depressa Segue o teu compasso Inexploravelmente Coisa boa é namorar Que a veste não Que amanhã vai Olha só quem vai Subindo a ladeira Seja princesa ou seja Lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar